Aplausos 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 Para alegría e felicidade, dar-se o mesmo, isso é amar. Para alegría e felicidade, dar-se o mesmo, isso é amar. Se amas como a ti mesmo, e te entregas a os demas, verás que não há egoísmo que não puder superar. Verás que não há egoísmo que não puder superar. Que lindo é vivir, para amar, que gozo é ceder, para alegría e felicidade, dar-se o mesmo, isso é amar. Para alegría e felicidade, dar-se o mesmo, isso é amar. Que lindo é vivir, para amar, que gozo é ceder, para dar-se o mesmo, isso é amar. Para alegría e felicidade, dar-se o mesmo, isso é amar. Que lindo é vivir, que gozo é ceder, para alegría e felicidade, dar-se o mesmo, isso é amar. Para alegría e felicidade, dar-se o mesmo, isso é amar.